A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República soltou agora há pouco uma nota afirmando que o Governo Federal espera que todos os fatos investigados pela nova fase da Operação Lava Jato sejam esclarecidos o mais breve possível e que a verdade se estabeleça. A nota destaca ainda que todos os investigados devem apresentar suas defesas com base no princípio do contraditório e que todo esse processo deve fortalecer as instituições brasileiras. A nota se refere à nova fase da Operação Lava Jato deflagrada nesta manhã e que cumpre mandados de busca e apreensão em residências de ministros e outras autoridades. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Obrigado. Obrigado.